Cara, a torcida apoia, ela enche o estádio, o que ela faz pra gente aqui, em termos de apoio, acho que nenhuma equipe no Brasil faz como ela. E ela tem todo o direito de cobrar, né? Poxa, jogar no Vasco, trabalhar no Vasco, cara, a gente tem que estar pronto pra cobrança. E quando você cria essa expectativa, a gente tá em segundo lugar, 14 jogos sem perder e sem levar gols, você gera uma expectativa no nosso torcedor muito grande. E é natural que venha essa cobrança. Eu acho que o Maurício tem o nosso apoio, ele tem o grupo nas mãos e, como eu falei, é natural passar por algumas situações adversas e nosso grupo tem que seguir passar por elas agora.